e bem-vindos ao canal tech info meu nome é jonathan trajano e neste vídeo eu mostro a vocês como preparar um pendrive com windows 11 para fazer uma formatação limpa em computadores antigos com esse tutorial você vai conseguir instalar o windows 11 mesmo em computadores que não tem os requisitos exigidos pela microsoft aqui no canal eu tenho um vídeo para computadores que tem todos os requisitos a forma de preparar o pendrive é diferente o link vai estar na descrição primeiro vamos baixar a iso oficial do windows 11 no site da microsoft vamos escolher a opção baixar imagem iso e selecionar o windows 11 depois clique em baixar e escolha o idioma clique em confirmar e depois em 64 bits baixar para iniciar o download aguarde o download terminar essa etapa só pode demorar dependendo da velocidade da sua internet com o download concluído agora vamos baixar o rufus para que eu mostre as configurações corretas para vocês o rufus da versão 3.6 em diante vem com uma opção extra justamente para o windows 11 aguarde o download terminado coloque o pendrive no computador lembrando que ele deve estar vazio e ter pelo menos 8 gigas de armazenamento com o pendrive pronto vamos selecionar a iso que acabamos de baixar mostrando ao programa onde está armazenado o arquivo neste caso na área de trabalho agora que vem o segredo em opções de imagem android escolha a opção no tpm e agora uma escolha muito importante se seu computador não tem os requisitos mas é recente tem poucos anos em esquema de partição você vai deixar gpt e em sistema de destino deixe uefi se o seu computador é muito antigo escolha a opção mbr e bios mas atenção se seu computador é antigo mas você colocou um ssd nele então recomendo que utilize a opção gpt com uefi se o seu computador está com um ssd em vez de um hd utilize gpt com uefi se for antigo e utiliza hd selecione a opção mbr com bios ok se estiver na dúvida teste as duas opções porém sempre deixando no tpm na opção anterior decidido qual a configuração escolha o nome para o pendrive e clique em iniciar aguarde o término do procedimento que pode demorar dependendo da configuração do seu computador lembrando que para formatar você vai precisar entrar na build do computador para configurar o boot pelo pendrive ou seja o pc vai iniciar a partir do pendrive aqui no canal eu tenho um vídeo ensinando a dar boot o link vai estar na descrição com tudo concluído verifique os arquivos no pendrive e partiu formatação é isso pessoal muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.